Me perguntaram por que você, Mariano, é gente de expressão. É tão fácil dizer, meu amigo, porque você sabe se comunicar. Você é uma pessoa do bem. Quando você se dirige às pessoas, você se dirige a todos, seja de que classe for, seja como for. Você agrada a todos. E você também tem contribuído muito para a televisão do Piauí. O seu programa merece estar lá com mais de 15 anos, porque você é gente de expressão. Feliz aniversário, tudo de bom para você. Que Deus te proteja, que Nossa Senhora do Por Perto Socorro te proteja. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, com tantos amigos que te amam. Parabéns, um beijo no seu coração. Te amo.